Olá pessoal, que acompanha a fanpage do blog Notícias de Mais, hoje é terça-feira, dia 30 de junho, e hoje é o último dia do período dos festejos de São João, Santo Antônio, São Pedro, em todo o Brasil. E hoje, para falar desse momento, a gente vai conversar, nessa live, nessa saideira dos festejos reunimos, a gente vai conversar com o cantor e compositor Rúdio Marros, a Cacau Leite, cantora natural de Campo Moro, assim como o Rúdio, e também o Homero, Homero Silva, Forrozão, Brega e Vio, nesse bate-papo a gente tem a participação também dos colegas Sérgio, Sáquero e Macário. Gente, sejam bem-vindos, boa noite, obrigado por aceitar o convite da gente, é um prazer bater esse papo com vocês a partir de agora, fiquem à vontade, tá certo? E de início, vou fazer uma pergunta aqui para vocês, artistas, sobre esse momento de pandemia, como é que está a rotina de vocês nesse período, hoje, 30 de junho, seria uma data que, nós fecharíamos o período com muito forró, na Bahia, em vários estados do Nordeste, ou até mesmo em nível do Brasil. Eu quero, desde já, sejam bem-vindos mais uma vez, e queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse momento, pandemia, a situação do artista, o que é que vocês estão vendo, sentindo nesse momento, por conta da Covid-19, que afetou todo o mundo, principalmente o universo artístico. Fiquem à vontade. Vamos começar com o Homero aí, então, Homero. Comecei, Homero. Como você está avaliando, Homero, essa situação agora de Covid-19, o cenário artístico, o cenário da música? Pois é, irmãozinho. Fernandinho chegou aqui agora, também, para me dar uma força, porque esses cabecinhos, entendeu? Eles se escondem, mas, de vez em quando, aparecem. Fernandinho, como você sabe, é um dos vocalistas, também. Não precisa me beijar, não. Fica aqui atrás das minhas costas. Então, é um dos colegas meus, que faz parte da nossa banda há tempos, e que dá uma força a gente, e que está também passando por isso, né? Porque é músico, músico você já viu, né? Bem, amigos, um abraço especial a eu, Leandro, Daniel, ao Sérgio Sátrio, ao Macário, a Cacau... Cacau Leite, rapaz, olha. Olha aqui, meu amor! Olha aí, rapaz! Rude Marcos! Eita! Escava bom, né, macho? Olha, gente, eu, do nosso lado aqui, não está fácil, não, viu? Não está fácil. A gente, quem tem um grupo, ou quem tem uma banda pequenininha, com quatro, cinco pessoas, três, quatro, cinco, ainda vai se ajeitando. Agora, tu pensa aí, 28 pessoas, 22 diretamente no palco, mais seis que produz, que vende, que corre atrás. Então, não está fácil. Não está fácil. Eu sei que meus colegas aí também estão passando por essas mesmas dificuldades. Eu tenho o costume de dizer que nós somos os primeiros a parar. E seremos os últimos a começar. Porque a gente trabalha com aglomeração, né? Se não pode aglomerar, está ferrado, né? Certo, Mário. Cacau, Rude. Fique à vontade. Então, assim, gente. Boa noite. Cacau, Rude. Cacau? Está à vontade. Vai lá, Rude. Não, sinta à vontade. Vai lá. Vamos brigar, vamos? Não, então vai lá. E vai lá. É você. Vai lá, Rude. Primeiras damas. Ou é eu? É eu ou é tu? Vamos lá. Bom, gente. A gente está nesse clima. Boa noite a todos. A gente está nesse clima descontraído, né? E acho que esse é o sentimento que a gente deve estar. Mas não é fácil. Como o nosso colega Almero falou, né? É desafiador passar por isso tudo. E primeiro a nossa saúde, né? E a gente vê que tem pessoas perdendo a vida. E, claro, a gente que vive da arte, a gente sente o baque, a cacetada, né? E a gente pede a Deus que dê a oportunidade de vencer e ficarmos todos vivos, né? Diante desse grande problema mundial, que é essa pandemia. Mas é uma cacetada, viu, cara? Para você que não... Porque nós somos muito acostumados a nos abraçar, né? Principalmente nordestino, né? Todo aquele carinho. E a gente vai para os shows, a galera sempre está junto. E não ficar distante disso é realmente desafiador. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos fazer a nossa parte. Então, eu tenho a dizer assim, não está fácil nesse momento, nem para nós músicos e nem para a nossa população mundial. Está difícil, né? Não está fácil. As dificuldades aumentaram muito, muito, muito mesmo. E, principalmente, assim, temos o cenário musical, que é uma classe que eu estou acompanhando tudo de perto. Eu também estou sentindo na pele. E eu só tenho a dizer, nós estamos sofrendo bastante. Bastante mesmo. Ó, é assim, cada um aí com sua experiência de vida, cada um com sua estrada. Boa noite, primeiro, a todas as pessoas que já estão nos acompanhando, muita gente acompanhando. Boa noite aos três artistas aí, obrigado. Aos quatro, parece que o Homero falou que está o Fernandinho, que é um dos vocalistas também da Bregu e Vinho. E, enfim, Rude, Cacau e o Homero, o Fernandinho, enfim, aos colegas Sérgio e Leandro. Uma coisa que a gente percebe assim, cada um, como eu disse, cada um com sua jornada, cada um com a sua caminhada. Mas esse é o momento que está sendo igual para todos, independentemente de tempo de carreira, independentemente de vivência. É bem verdade que aqueles que têm um tempinho a mais de carreira, tipo o Homero aí, está com dinheiro guardado, né? Já acumulou um pouquinho mais de dinheiro. Mas aqueles que estão começando, Cacau, já fica mais difícil, né? Verdade, verdade. Embora cada um de nós aqui, nós temos... Fascisto não. Fascisto não. Cacau. E, Márcio, meus irmãozinhos, vocês sabem que, por mais que juntem um minrézinho, quando o bicho pega, pega mesmo. E ninguém aguenta mais um mês que é um mês, não, ué. E a gente já vai o quê? Para três, né? Três meses. E assim, né? Aquela coisa, a gente fala isso até de forma descontraída, mas a gente sabe que quanto maior, digamos assim, quanto maior a banda, mais despesas, né? Mais despesas com viagem, mais despesas com alimentação, mais despesas com hospedagem. Então, assim, independentemente da situação, como eu disse agora há pouco, né? Está sendo um momento igual para todo mundo, né? Correto, correto, meu irmãozinhos. Correto. A gente... O que você está falando aí é correto, correto mesmo. Quer dizer, é... É claro que a gente está com esperança, né? Eu não sei se vocês já são sabedores desse projeto que foi assinado ontem, entendeu? É, o presidente sancionou ontem, né? Então, a nossa esperança dá uma aliviadazinha nos peitos e na barriga é esse negocinho, né? Se chegar para as nossas mãos, porque você sabe que é complicado o sistema, né? A gente vê que entra aí recurso, às vezes, na prefeitura da Secretaria de Cultura e que daria... estava dando para fazer isso. Eu acho que se os prefeitos, os governadores, o pessoal quisesse, estava dando para a gente se ajeitando. Como? Fazendo live, a prefeitura patrocinando em cima da Secretaria de Cultura. Patrocinando as livezinhas, as coisas que é para a gente se virando, entendeu? Correto? Eu concordo plenamente com o Homero, ele tem toda razão. Eu acho que, nesse momento, a prefeitura poderia dar mais um suporte, não só a prefeitura, como o nosso governo também, tanto o governo mundial, né? Dar mais um suporte à Secretaria da Cultura também, embora, assim, temos uma cidade, um país, né? Um Brasil, uma nação brasileira, que nós temos muitos músicos, temos muitos artistas também, não só na área musical, como em outras e outras áreas também, que as outras pessoas se destacam. Cada um de nós estamos precisando, sim, de um suporte. A hora é agora, porque eu tenho certeza que cada um de nós, hoje, nós estamos na luta, na luta para sobreviver. Essa é uma luta e um grande desafio. Completa aí, Rody. É verdade. É realmente uma boa notícia, em meio a tantas notícias ruins, né? E, porque a gente vê pais de família com dificuldade, né, de levar o ponto cada dia, realmente foi um negócio que ninguém estava esperando. E é isso, a gente sempre espera mais dos nossos governantes, né? A gente sente que o país, nós somos um país muito rico, os impostos que nós pagamos ao longo do ano são absurdos, e, quer dizer, agora é a hora, gente, é ter um pouco desse, né? Usufruir de alguma maneira, já que nós contribuímos com o internet, levamos uma mensagem, a música é muito forte, né? Então, a música vai ao coração das pessoas, vai animar as pessoas. Então, a gente ficou dessa maneira, realmente precisando da ajuda, né? E esse mecanismo das lives, essa coisa das lives, que é promovida tanto pelos artistas da grande mídia, como os pequenos, como todo mundo que está fazendo live, é uma coisa muito humana, porque a gente leva o entretenimento e a oportunidade de que as pessoas possam fazer as doações e ainda curtir um som em segurança dentro de casa, né? Por aí. Bom, boa noite às pessoas que estão nos acompanhando, aos artistas aí, obrigado pelo convite. Boa noite ao Macario, Leandro. E outro detalhe que chama a atenção é que, justamente, esse pico aí dessa paralisação foi justamente no mês onde, para vocês, é um mês fundamental, né? Um mês, digamos assim, que seria o 13º do artista, principalmente essa galera do forró, e também uma vitrine, né? Para quem toca forró, porque se apresenta em várias cidades da região, em grandes festas juninas. Então, atrapalhou, tanto na parte financeira, como nessa questão da vitrine, onde todas as bandas do forró se preparam para fazer uma belíssima apresentação, não é isso? É verdade, foi realmente um golpe muito grande, né? Eu costumo dizer o seguinte, irmãos, e a hora de vocês, meus colegas aí, de combinarem comigo. A gente trabalha o ano todinho. Eu, graças a Deus, graças a Deus, até que tem um show. A nossa agenda não é ruim, não. É boa, graças a Deus. Mas, de qualquer forma, eu e toda a minha equipe se prepara para fazer o São João, para ganhar o dinheirinho do São João para pagar os débitos que a gente fez durante o ano e para sobrar uma coisinha para comprar uma bicicleta, um fogão, uma cervejinha. Sempre sobra alguma coisa. É o mês que a gente, o músico, dá uma risadinha mais feliz. É o mês que a gente termina e pode fazer uma médiazinha com a namorada, é com a esposa, com a mãe, com o pai. É o mês em que a gente leva quem tem filho, um alimento melhor para o filho, porque a gente está mais ou menos bem. É o mês que a gente conserta o carrinho ou troca de carrinho. E eu vou te dizer, macho, paramos dois, três meses antes do junho. Já vem com fome até aí. Passa o mês de junho, julho. Meu irmãozinho, para nós esperar o outro ano que vem, vai ser complicado. Vai ter muita gente aí falindo, muita banda parando, muita gente indo ao zero mesmo. Isso não tem sombra de dúvida. Ô Homero, Cacau e Rúdia, até porque, ô Homero, tem aquela questão, que todo município, ele de uma forma ou de outra, ele tem o São João. Uns numa escala maior, outros de uma forma menor. Mas não é só o São João, tem o Santo Antônio e o São Pedro também, que estão embutidos. Então, para vocês, é o mês inteiro de evento, o mês inteiro de participação em festas maiores, menores, mas é o mês inteiro, né? Com duas condições. Ah, falou pra cá. Pode ir, Fê, desculpa. É como o Homero falou, é o mês que a gente se prepara, que está todo mundo ali empolgado. Até porque, antes disso, cada um de nós tivemos um investimento. Para quem tem, tem. E para quem não tem, e corre com lágrima, suor e dor todos os dias. Aí complica, complicou muito essa situação. Imagina quem não tem patrocínio. Eu tenho uma banda, então, eu mantenho essa banda minha através, sabe de quê? Do trabalho doméstico. Então, tivemos que parar tudo. Tudo. Imagina, eu pego o quê? Saio de casa às cinco da manhã, vou com uma parada de ônibus para poder trabalhar e garantir os meus músicos. Os estúdios que eu entro aqui, é através de quê? Do trabalho doméstico, onde eu vou lá, pago todos os meus estúdios. Os looks, o nosso trabalho. Então, embora, no meio dessa confusão toda, eu aprendi uma coisa, que nós temos que permanecer forte, que nós não podemos largar esta rede. Porque isso não vai poder derrubar a gente agora no momento. Está derrubando? Sim. Estamos fora dos palcos, muita gente perdeu o emprego, muitas pessoas aqui ao meu redor está perdendo o seu emprego. E não está fácil, está difícil. Eu posso hoje dizer que uma parte de mim aqui dentro, para quem ama música, assim, como eu amo mesmo a música, eu tenho uma música aqui, na minha veia, sabe? Está doendo. Está doendo. Tem hora que eu sinto o coração, assim, sangrar. Coisa quando eu vejo outros músicos, triste. Eu estou vendo músicos, algumas pessoas se desfazendo do que tem dentro de casa para não passar fome. Isso dói, dói. Sabe por quê? Dói porque a gente ralou tanto para conquistar o instrumento daquele. A gente sofreu tanto. E hoje em dia, tem muita gente se desfazendo. Então, assim, eu sou essa pessoa, assim, eu sou alegre, eu levo alegria para quem me acompanha nas minhas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Eu mantenho esse sorriso hoje. Em dia, sabe por quê? Porque teve um dia que eu chorei tanto nessa vida que o canto do meu olho sangrou. E naquele momento eu disse, eu vou levar cada vez mais alegria para o meu público. Eu vou levar esse sorriso, essa voz, com muita luta e com muita garra. Persistir, lutar sempre. Desistir, nunca. Eu quero perguntar para vocês, independentemente de auxílio, eu tenho agora essa lei Aldeblanc, que foi sancionada, né, pelo governo federal, esses dias. Independentemente disso, vocês têm feito muitas lives com a banda completa, ou pelo menos só com vocês, artistas, enfim, com playback. Vocês têm feito muitas lives recentemente? Pode ser por Homero. Tá bom, a pergunta então foi para mim. Vamos lá? Pode ser para vocês três, pode começar por Homero. Pronto, então vamos fazer o seguinte, sempre que sair uma pergunta vai começar por mim, né, correto? Fique à vontade, pode ser então, pode ser. Às vezes sim, às vezes não. É que a gente não tem necessidade não, é uma dinâmica. Pronto. Pronto, deixa eu te falar, essa semana a gente fez uma live no Pernambuco, em Petrolina, pela Grande Rio FM e pela TV Grande Rio. Então, o que é que ocorre? Observa como é complicado. Nós temos banda e não grupo. Eu me obriguei a fazer a live com grupo, aí você vai entender por quê. O colega está com vontade, sim, tem esse outro problema, o colega está com vontade, de se apresentar. Mas ele está com medo, a pergunta é a seguinte, pega uma doença dessa, acaba sem dinheiro, sem nada, como é que ele vai se virar? Então, o que é que ocorre? A gente diminui. Eu fiz essa semana, eu, Fernandinho, duas dançarinas e um tecladista. Graças a Deus, foi bom, mas é complicado. O colega da gente que fica olhando, assistindo, sente. E a gente não tem muito, não tem muito o que fazer não, não, porque você sabe que as lives que a gente faz, elas sabem que a cá, os meninos sabem, é mais fácil você tirar um pouquinho do bolso do que você colocar, todo mundo sabe disso, não tem retorno. O retorno é a divulgação. Então, o que é que ocorre? É complicado, é complicado. Fernandinho, fica à vontade, se você quiser falar. Eu mesmo, eu fui porque foi o jeito. Mas é isso mesmo, a gente ainda faz um esforço, né? Porque com certeza é arriscado, ainda mais quando é fora da cidade, se torna um negócio mais arriscado. Mas é como a Cacau aí falou, a gente por ter amor demais à música, o negócio corre na veia, às vezes você esquece do medo e vai lá fazer seu som, porque a gente também tem que respeitar o público que está querendo lhe ver lá da sua casa, né? Então, é isso aí. Ô, Rúdi, você tem participado também de algumas lives, inclusive aqui, aqui em Campo Formoso, né? Você esteve participando de algumas lives. Teve o Santo Antônio virtual aí, o Santo Antônio que você participou agora no último final de semana. Teve a questão do Festival de Música também que você participou. E você é um cara, apesar da pouca idade também, que tem uma rodagem muito grande, né? Já se apresentou na Europa. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa questão aí de acreditar, que você continua acreditando, como Cacau Leite, Homero também, a Breguinho, mas assim, essa questão de que são os vários momentos, né? Aquele momento de ir para a Europa, aquele momento de estar aqui, de participar de um festival pequeno, como for o festival, é um festival que trouxe muita gente do Brasil, mas um festival pequeno, que foi aqui em Campo Formoso, ou participar do Santo Antônio, e em meio a tudo isso, ainda tem a pandemia, né? Sim, Deus me proporcionou bons momentos, oportunidades de, através da minha arte, de levar um pouco da cultura nordestina, fazer a MPB também, e realmente foi, foi uma surpresa muito grande acontecer essas coisas, e o que a gente pode tirar é, aliás, a gente precisa tirar algo bom disso tudo que está acontecendo, né? Por exemplo, como você falou, fiz todas essas lives aí, agora, e o bom, o melhor disso tudo é, por exemplo, a gente, esse mês agora, a gente viaja bastante, né? E para tocar e tudo, a oportunidade de estar com, eu tenho filhos pequenos, filhos pequenos, oportunidade de estar com, com minha família, né? Nesse, nesse período de desafio, algo que não aconteceria, com certeza a gente estaria aí no meio do mundo. Então, assim, foi, eu fiz agora, sexta-feira, uma live pela, é, o Arraia, a Freguesia Virtual, foi um, um empreendimento, é, de muito sucesso, e, realmente, o interessante que a gente tem uma, uma, oportunidade de marcar o nosso trabalho de uma forma, é, bem profissional, uma forma também da gente ir se animando, né? É, e buscando recursos, para nós, para o, as pessoas que trabalham com a gente, e, é um, é um, é um novo mar, que a gente está tentando, é, desbravar. Eu, eu fico. Acho que a internet do, do, o de Marlos travou aí um pouquinho, vamos fazer o seguinte, o Romero disse, que é, sempre começa por ele, então, antes dele fazer um duelo aí com o Fernandinho, não é um dueto, é um duelo, vamos ouvir Cacau, Leite, Cacau, dá pra, trechinho de uma música aí pra gente, Cacau, daquele teu estilo. Eita, menina, eu vou botar uma bem, o som tá saindo legal, tá saindo legal o som aí, meu povo. Tá legal. Vamos se animar, meu Brasil, alô, minha Bahia! Não se admire se um dia era um beijar flor invadir, a porta da tua casa te der um beijo e partir, aí quem manda é um beijo, que é pra matar meu desejo, te mando um monte de beijo, ai que saudade de você. E viva o nosso São João, viva a minha Bahia! Vamos chamegar! E se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro, eu chorando pela estrada, mas o que é que eu posso fazer? Trabalhar a minha cima, eu gasto o meu método, eu sei. Dá-lhe campo formoso, minha Bahia! Dá-lhe senhor do bom fim, bom Jesus da Lapa! Oi! E é com vocês, meu povo! Essa é a Cacau Leita, espontaneidade. Ô, 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 Cacau, aí ia aproveitar pra falar um pouquinho sobre essa sua espontaneidade, porque, assim, as pessoas percebem, sabem que não é um personagem, é você, é o seu jeito. Você dizia pra gente agora há pouco que foi a forma que você encontrou de levar, através da música, a alegria, mas o seu jeito de ser, um jeito característico, um jeito seu. Como é que você decidiu? Isso é Cacau Leite no dia a dia, ou é aquele momento, quando eu disse, não é um personagem, é você, mas isso também na sua vida, do dia a dia, ou é só na vida de artista? Gente, eu sempre fui uma pessoa sonhadora, eu não estudei, eu amei a música, eu nunca fui uma mãe presente, até porque eu amei a música, e eu tive um momento na minha vida que eu tive que entregar os meus filhos a uma doação. Então, assim, a Cacau Leite é a louca, né, como eu sou chamada pelo meu público, que eu gosto de ser chamada pelo meu público. Ela simplesmente tem uma mala e... eu levo alegria por onde eu passo, eu levo esse carinho, às vezes as coisas estão ali se desabando e eu estou aqui sorrindo. A minha vida é segurar numa enxada, é 24 horas, eu sonho assim, sabe? 24 horas é assim, alô, meu povo, tudo bom? Bom dia, eu saio na rua, bom dia, meu povo! Então, assim, eu aprendi cada vez mais esse jeito, assim, de levar alegria, de ter o contato com as pessoas. Eu sou uma pessoa muito popular, né, por onde eu passo... Agora travou foi a internet da Cacau. Já tá, foi. Isso é Brasília, né, hein, Leandro? Isso aí é Brasília, né, Cacau tá em Brasília. Ah, agora voltou. Pode concluir, Cacau. E eu sou eu mesma, e ainda tô aqui, meu povo, eu tô aqui, ó. Ô, 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 Romero, é, vamos fazer uma... E aquela coisa, pelo amor à música, só quem ama música mesmo é capaz de entrar numa viagem, uma viagem dessa, que eu chamo isso uma viagem, eu chamo isso uma experiência, né, então, eu acredito que cada um de nós temos uma baita de uma bagagem na experiência. Ô, ô, Romero, o repertório da Bregui é um repertório muito grande. Meu povo, eu tô ainda aqui, ó! É um repertório muito grande, vocês têm muitas coisas. Vamos fazer o seguinte, vamos recordar um trechinho de uma música aí, eu vou deixar até o critério pra você escolher um trechinho aí com o Fernandinho pra gente recordar, um trecho de uma música de vocês aí, das muitas que vocês têm? Sim, sim, vamos. Oi, gente! Primeiro, eu quero parabenizar, primeiro eu quero parabenizar a Cacau, porque nós precisamos disso aí, que ela tem. Espírito lutador, forte e guerreiro e pra cima. Se a gente não é feliz, macho, não resolve nada. Então, pra ser feliz, tem que estar toda hora pra frente. Oi, gente, o que é que é? Ah, oi, tal. Tem que estar alegre mesmo. E quando você tá feliz, você passa felicidade pra o seu parceiro, pra o seu colega, pra quem você vê. A música é isso, e a música é isso. Vamos cantar aqui um pouquinho de uma música que vocês tocaram muito aí na rádio e foi com ela que a gente andou se ajeitando, ajeitando as coisinhas. E é uma música muito boa e até hoje a gente ainda toca no Choso, não pode ficar de fora ela, não. Bora lá, Fernandinho? Você faz o que? a bateria, a sanfona. Você faz assim, vamos fazer que nem aquele cara. Você faz o bumbo no pé, na boca você faz o solo. Certo? E com os dentes você vai... Eu canto e faço pra você. Vamos lá. Quer bebê? Quer bebê? Bebê? Fim, 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 fim. Quer bebê? Bebê, bebê? Quer bebê? Bem, 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 bem. Conheci um americano que queria só beber. Só beber. Tomava toda, não queria nem saber. Nem saber. Fernandinho é demais. Ele é muito o quê? Muito bom. Então canto. Vai canto. Boa. Me disse, é ovinho, piscina gringa, louca, louca. Viajei com a americana pra Nova York conhecer, conhecer. Tirei onda de carrão, quanto é o cara da TV. Da TV. Olha, curtia rock e punk, mexia pra valer, pra valer. Cantei a pisadinha, fiz os gringos, joga a mão pra cima e... Sai do show, pula, tudo vai. Quer bebê? Quer bebê? Quer bebê? Vem, 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 Quer bebê? Bebê, bebê, vem. Quer vir? Venha, venha, pode falar. Inclusive, 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 a gente falando de alegria, né, falando o que a música proporciona, Cacau falando da alegria, que é o jeito dela, o Homero juntamente com o Fernandinho aí. E antes de começar a live aqui, gente, só fazer um registro, que inclusive o Homero hoje, uma situação delicada, né, Homero? Auxiliando um amigo aí, acabou aí na correria, ele já chegou agora há pouco, mas mesmo assim, honrando o compromisso que havia feito com a galera aqui do blog Notícias e mais, com as pessoas que acompanham o nosso trabalho no dia a dia, ele veio para honrar o compromisso, a gente deixou à vontade, mas ele tá aqui com a gente, mesmo em meio a essa correria que ele teve aí que passar durante todo o dia, auxiliando o amigo. Então, Homero, fica aqui também, essa nossa gratidão a você, ao Fernandinho aí, porque mesmo em meio a correria de vocês, encontraram um tempinho aí para estar atendendo aqui a nossa equipe do blog Notícias e mais, e é claro, as pessoas que nos acompanham aqui, em todas as cidades da região norte, aqui em Campo Formoso, em Capim Grosso, Monte Santo, onde vocês estão, e em várias outras partes aí do mundo, porque a internet hoje proporciona isso, né, Sérgio Leandro. Agradecer, se o Homero quiser falar sobre esse episódio, fica à vontade aí, mas... É, eu, eu, aqui a gente não está, não está super atrasado, não está nada, porque o que a gente fez, de ontem até hoje, foi de tamanha importância, eu tinha que fazer de tudo para não perder, mas se perdesse, o povo ia me entender, porque foi por um motivo justo, saímos daqui para ir doar sangue, a um irmãozinho que não está bem, e a gente, mesmo com medo, porque você sai daqui para a feira, para ir doar sangue, entrar nesses lugares aí, você tem que gostar muito, da vida dos outros também, tá bom? Aham, certeza. Vamos lá, Rodmaras, fazer um sonzinho também para a gente, para ir em uma live, falta o sonzinho do Rodmaras aí agora. Ele ainda deu a nota. Bora fazer, bora fazer. Como é bom te ver, menina prenda do meu coração, como é bom sonhar, com Deus pegando em minha mão, me levando para tanto lugar, a gente se engana, a gente é má. e ele tanto tempo sem te ver, faz doer, tanto tempo sem, lelé, 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 as canções que eu sempre Uma frase que dizia Assim Encosta nele, dá um cheiro nele Seu corpo no meu corpo Deixa a dor do eu Encosta nele, dá um cheiro nele Seu corpo no meu corpo Deixa a dor do eu Agora com essa pandemia só se for encostar no celular, hein? Encosta nele, dá um cheiro nele Queremos agradecer aqui Valeu, obrigado Rudy Marlos, queremos agradecer As pessoas que estão nos acompanhando Muita gente aí acompanhando a nossa fanpage Do Notícias e Mais Agradecer aí a Rene Amorim que está sempre interagindo com a gente Desde a primeira live ela está sempre Mandando perguntas Interagindo com a gente Agradecer a Netcon Que agora é Rex Internet Escolhe o seu plano aí, 50 Mega, 59,90 70 Mega, 69,90 150 Mega, 89,90 Acesse aí o site Eu ainda estou aqui, né? Conheço os planos Conheço os planos do Ligue 9,99, 08 15, 08 A UniaCel, VAD, graduação e pós-promoção Aí matrículas grátis E uma bolsa especial até se formar Pode conformar Praça Freilino Grafragem Emporio Business Telefone 74, 999, 29, 2707 Tem também o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar É o CintiTAF Tem serviço de aposentadoria rural Salário maternidade rural Atenção rural BPC Loas Auxílio e Doença Recibo de compras e vendas E parceria aí com a Advocacia Novaes e Dantas E o telefone é 3645-3386 Que é na Avenida Juca Marques E também a RP Assessoria e Projetos Presta serviços como ITR, CCIR CFIA, Análise de Solo Outorga de Água Projetos Sociais Projetos Agropecuários Já o referenciamento, entre outros Fica na Praça do Comércio Do Distrito de Lares dos Negros Aqui em Campo Formoso O telefone é 749-9959-0083 Acompanhe aí O nosso Blog Noticiasdemais.com.br Fique por dentro aí Das informações que acontecem Em Campo Formoso Baixe o aplicativo aí no seu celular Se inscreva também no nosso canal Aí no youtube .com.br Noticiasdemais Se inscreva lá E aciona aí o sininho Pra você ficar por dentro aí E receber as notificações E também acompanhe a nossa Facebook.com.br Noticiasdemais E o Instagram Instagram Arroba Noticiasdemais Tá bom? São os nossos canais aí Onde a gente vai divulgar As próximas lives Bom, a Cacau tá sempre dizendo Tô aqui, tô aqui Então acionar a Cacau novamente Já saiu? Já foi Depois a gente aciona a Cacau Então vamos aí pro Homero O Homero é o seguinte O detalhe é que Às vezes a banda também Devido aos shows Aquela correria Às vezes não tem tempo Pra parar Fazendo outros projetos Novas composições Nesse momento Pode também aproveitar Esse período Pra Essa questão De De uma reorganização De compor De reorganizar o projeto Serve pra isso também Não, velho? Serve sim, irmão Serve E A gente não só Compor Porque Como os meninos aí Eu acho que eles também Compõem as canções deles E Por sorte Nossa É As canções Que mais deu êxito Foi as que a gente compõe Graças a Deus Deus deu tudo Entendeu? Deu sucesso Que a gente teve uma pontinha Do sucesso Teve o sabor de De conhecer um pouquinho Do sucesso Uma pontinha só Mas foi Dez E realmente foi mais Com as canções da gente E A gente tem esse tempinho Pra isso É Pra compor Compor As nossas músicas E se preparando Porque a hora que Jesus libera O caminho A gente tá com alguma coisa Em ponto e barba Como eu disse a vocês A gente já tava preparado Cara Nós tava com a música Já tava tocando as rádios Tava indo bem demais Tava indo bem demais A gente parou Misturou a música Porque É O pessoal lançaram Esse negócio Do piseiro E Você sabe que o piseiro É a pisadinha Aí ficou aquela coisa Assim meio que Entendeu? Embolando Piseiro com pisadinha Aí a gente Você sabe Tem que ser Meio doido Aí eu já coloquei Mais alguma coisa Colocamos Capricha Matuto Que agora ficou maneiro O breguinho Colocou o cavaquinho No piseiro Capricha Matuto Que agora ficou maneiro O breguinho Colocou o cavaquinho No piseiro Pisa Pisa Toca esse solinho Pisa Pisa Toca esse solinho Pisa Pisa Toca esse solinho Levanta a poeira O som do cavaquinho Mandei meu cava Chorar Questão de De inteligência Então a gente Começou a modificar Só que Realmente Deu essa parada A hora que a música Estava se esticando Criando perna Deu essa parada Mas é como eu disse Quem sabe é o nosso Deus Né Fernando A gente não sabe O que é que ele está Nos preparando pra frente Correto? Correto Então é isso aí A gente já está Produzindo outras Agora a gente está Trabalhando em cima Da Amanda É só terminar Trabalhando em cima Da música Da Amanda Viu? Ah, não dá Cachaça com saudade Só faz judiar Ah, Amanda Eu bebo pra esquecer Mas só sei te lembrar Vou pedir pra voltar Com mais uma dose Que eu te ligar Obrigado Ô Amero A Bregu e Vinho Hoje vocês estão Continuam ainda Em Capim Grosso Porque você está Em Monte Santo agora Mas vocês continuam Em Capim Grosso Onde é que vocês estão Como é que está Hoje a banda Bregu e Vinho? Nós nunca fomos Em Capim Grosso Não, filho de Cristo Sim, mas vocês Mas vocês tiveram Uma passagem por lá Durante um bom tempo Também, né? Tivemos não, filho de Cristo Era só A apresentação mesmo Era só você sabe, na época de um prefeito o prefeito era muito legal com a gente e o povo gosta muito da gente lá, então teve uma temporada que parece que a gente só tocava lá mesmo tocava em todo lugar, de povoada a cidade, a fazenda a aniversário, tocava tudo lá mas não, toda vida nós fomos de Monte Santo, eu sou filho natural de Pedra Vermelha Pedra Vermelha é um distritozinho esse rapaz aqui é filho natural da fazenda Caçucá, esse rapazinho aqui Caçucá é uma fazendinha só que vai fazer 25 anos que eu tô morando aqui em Monte Santo, Monte Santo mesmo comecei a fazer umas casinhas umas cabaninhas pra morar e aí acabei ficando aqui porque ficou mais fácil a comunicação. Tinha uma companhia de rodeio lá, era do Rosa, né? Era Gosa, e aí vocês tocavam que era um negócio que todo final de semana, breguinho, tava na companhia de rodeio do Rosa tocando O cara dizia, rapaz, vai ter um cachê e nós tava dentro Ô Cacau, e você? O que é que tem de projetos novos aí? Tá aproveitando também pra composições trabalhos novos que virão como é que tá, Cacau Leite? Tá sim, eu tenho meu compositor que faz minhas músicas Eu tô na grife, mas sou eu que paguei Não falta nada lá em casa Meu bem, te mete nessa Quem tá bancando tudo aqui sou eu E os projetos, é Tô com muita esperança de voltar aos palcos, né? De levar essa alegria De levar música ao nosso público Eu não vou parar Enquanto a vida sonha Então temos que sonhar E um dia de cada vez, né? Távamos no estúdio, paramos devido à epidemia Não temos uma data certa de quando eu vou voltar novamente aos estúdios pra poder gravar Eu tava até com a gravação do meu DVD aqui nas bandas do Goiás Mas também foi suspenso justamente por causa do Covid-19 aí que tá atacando tudo Mas ele vai parar que ele não tem poder pra isso, não A última vez que você se apresentou aqui em Campo Música, Caio Lembra? Quanto foi a última vez? Olha, a última vez que eu me apresentei aí ainda foi sobre Ai, meu Deus Eu acho que era Doutor Eurico, o prefeito Era na época do Doutor Eurico Acho que tem uns três anos que eu me apresentei aí em Campo Música Hoje, Caio Hoje a sua banda é composta por quantos profissionais? Quantos artistas? Meus músicos todinhos são de Campo Formoso A galera todinha aí de Campo Formoso Eu tive o prazer de ganhar esses meninos como os meus músicos Ao total são doze Hoje, no momento como o Homero falou que a gente também devido a essa epidemia nós estamos diminuindo tudo Diminuiu tudo A verdade é essa Diminuiu tudo Então hoje, no momento as lives que eu tô fazendo é tudo através de quê? Do playback É como o Homero fala às vezes a gente tira dali do arroz pra poder pagar uma live Também não é toda hora que a gente tem o dinheiro do arroz pra pagar uma live Então hoje eu faço minha live aqui mesmo no meu quarto no meu trabalho no meu cantinho Surgiu a oportunidade tá fazendo live Surgiu a oportunidade eu tô levando alegria pra esse povo lindo Gente, eu tô tão feliz de estar no meio desses e vocês tudo desses machos todos A única mulher linda maravilhosa vocês são o rei e eu sou a rainha Olha que maravilha O Odimaros também é mais compacto também, né Odimaros? Tem algumas pessoas que se acompanham também, né? nos shows É, rapaz tem uma turma aí que gosta da gente Tem um pessoal que acompanha o nosso trabalho Eu digo que a sua banda o seu trabalho o seu grupo musical ele é mais compacto também, né? Você e tem mais algumas pessoas, né? Ah, tá Ah, tá, entendi Sim, são ao todo são quatro integrantes, né? Eu toco o canto, né? Aí vai O Homero e a Cacau falaram sobre os trabalhos novos que estão aí e eu vi recentemente você apresentou inclusive uma das composições uma das músicas que você participou do festival foi uma composição sua uma composição nova, né? Rúdio Malo Isso, isso foi uma canção na verdade já tem um tempinho que eu escrevi essa música e eu resolvi apresentar no festival, né? E foi legal eu fiquei em quinto lugar e fiquei muito feliz em estar participando, né? De estar mostrando a a minha musicalidade Eu escrevo sempre a gente vai tentando aí fazer algumas canções Eu vou cantar um aqui Fica à vontade Hoje acordei tão triste Olhei pra o lado e não te vi Cadê você pra fazer bebendo Pra adoçar o meu café Desse no café amargo Botar pra casa meu bem querer As horas não passam mais Mas desde o dia que você me abandonou O teu jeitinho peculiar Me faz endoidecer Disseram que eu lhe enganei Que procurei outra mulher Mas isso é conversa do povo Eu quero ter você de novo O aconchego do meu lar Eita mulher cheirosa Teu charme me conquistou Volte quando quiser Eu quero ter você de novo O aconchego do meu lar Eu quero ter você de novo O aconchego do meu lar Café amargo Leandro, antes de fazer a próxima pergunta Eu vou voltar a fazer uma pergunta pro Almero e pro Fernandinho Depois desse momento a brega e vinho já tem algum projeto pra trabalhar com essa questão do digital da internet trabalhar com esse tipo de apresentação em busca de patrocínio pra fazer esse tipo de trabalho aqui Almero e Fernandinho Olha você sabe que quando voltar não vai ser fácil entendeu a coisa não vai ser mole quando a gente voltar não vai ser nada fácil você tem que recomeçar entendeu começar tudo mas o projeto hoje eu vejo o seguinte só uma saída pra gente além dos shows que vai ser pouco porque todo mundo tá voltando prefeitura quebrada o povo sem dinheiro então eu tô apostando muito e tô começando já envolvendo é tanto que eu só tinha não tinha feito nenhuma live vim fazer a primeira live essa semana então eu tô apostando muito que a gente vai começar a livrar o pãozinho de cada dia agora não mas na frente eu tenho certeza absoluta que vão aprovar essa lei a secretaria de cultura vai aprovar tenho certeza e a gente vai começar a viver em live no meio da semana no sábado não vai tocar essa semana ou patrocínio com a prefeitura tal ou com a empresa tal com dinheiros menor menores com valores menores mas o projeto é investir muito em live e eu acho que é o que vai dar certo aqui pra lá Romero pergunto também a você em relação antes dessa pandemia uma média de shows principalmente nesse período junino qual era essa média de shows da Braga e Vinho vocês rodavam muitos estados principalmente no Nordeste rodavam rodavam eu tava ouvindo aí a Cacau e talvez a gente até passou pertinho que eu tive aí um tempo um certo um certo ano aí na região de Brasília foi umas duas ou três vezes em Brasília Goiás eu faço o que a gente faz os estados que a gente faz São Paulo Minas Pará Maranhão Iauí esses são os estados que a gente faz Rio Grande do Norte que a gente faz Paraíba leve leve agora os estados que a gente faz eles mais frequentes se chama quem dá sustentação ao Braga e Vinho é Bahia e Pernambuco mas a gente toca bem também no Ceará é três quatro meses a gente tá voltando lá então são esses estados que dão sustentação pra gente toca em Alagoas pega um pouquinho pega um pouquinho do Sergipe né resumindo o Braga e Vinho já rodou três estados do Brasil treze a gente já deu uma rodada boa já graças a Deus qual foi a última vez que a Braga e Vinho a última vez que a Braga e Vinho se apresentou aqui em Campo Formoso e o que é que tá faltando aí é claro nesse momento não né mas o por que que vocês deixaram de ter aquelas apresentações que tinham aqui foi que aconteceu inclusive é uma história bonita com Campo Formoso a Braga e Vinho né há muito tempo aqui presente na nossa região deixa eu te falar Campo Formoso Campo Formoso é a cidade que deu início a tudo pra gente eu não sei se vocês lembram aí existia um bar aí por nome de Sassaricando que era do Sassar e a gente tocava o Romance 3 era eu e mais duas pessoas a gente fazia um sucesso da Azul era botava gente pra caramba aí em Campo Formoso com esse trabalho a gente conseguiu com um público muito bom em Campo Formoso e a gente tinha sempre esse espaço aí em Campo Formoso mas se eu te falar é complicado o que eu vou dizer agora mas eu digo porque a gente fala sem medo essa mudança de partido de prefeito de coisa sempre a gente desagrada não tem jeito é assim eu toco pra você quando você tá no seu governo e tô agradando tocando pra você tocando pra você tô agradando você e o seu povo que lhe acompanha mas tô desagradando o povo que não te acompanha aí quando vem se aquele prefeito perdeu a gente perde também o espaço sempre assim a gente já tá já tá pra de tudo isso mas a gente perde o espaço de show mas graças a Deus nunca perdemos o nosso público e nem a consideração nem o carinho deles com a gente a gente já tem uma temporada que não toca o Santo Antônio aí em Campo Formoso é tanto que eu tava crente muito crente que esse ano a gente ia tocar porque já tinha umas articulações pra gente tocar o Santo Antônio daí eu gosto muito muito mesmo fica com dó fica com raiva quando não toca aí Leandro Pois é e Cacau quando pretende aparecer em Campo Formoso pra se apresentar claro depois dessa pandemia você até tinha comentado sobre a articulação você já tocou aqui na época do gestor anterior que antecedeu a gestão municipal atual quando é que Cacau e Cacau sempre visita a Bahia periodicamente como é a agenda de Cacau em relação a Campo Formoso e Bahia eu sempre tô aí porque minha casinha meu barraco é aí Campo Formoso né e eu espero sim ter oportunidades pra poder tocar dentro da minha cidade até porque hoje por onde eu passo é porque eu não tenho morada certa não eu vivo pelo mundo hoje eu tô aqui amanhã eu tô ali então assim as pessoas vêm muito a mim e me perguntam de onde é a Cacau Leite de onde é a Louca e eu tenho o prazer eu tenho o orgulho de falar eu sou de Campo Formoso é na Bahia terra da Esmeralda então eu espero que breve eu possa né ter o prazer e a honra de me apresentar pro meu público pra minha cidade tanto eu como o Rude aí que é meu conterrâneo também né nós precisamos de mais uma oportunidade não só nós como muitos músicos que nós temos nessa cidade em toda a região ô Cacau de onde foi que surgiu esse negócio de Cacau a Louca foi uma criação sua ou seu público porque essa história de Cacau a Louca é por conta da sua alegria ou foi você que viu e disse que alguém chamou e disse que vai ficar é tem uma terra ó gente o álcool vão passar álcool na mão e tudo gente a história eu sou toda eu tô na grife mas foi eu que paguei aqui quem paga é eu a história da Cacau a Cacau é uma personagem a Louca né o que aconteceu foi isso aqui um conhecido meu um empresário falou assim ei Cacau vou te ajudar me paga aí um dinheiro que eu vou te colocar no estúdio pra tu gravar eu vou colocar tua banda e todas as prefeituras rapaz já tava juntando um dinheirinho tava cansado de andar de pé aí eu vou comprar um carrinho pra mim né pra eu poder ir pra minha Bahia aí chegou esse amigo meu e me pediu dinheiro aí eu feliz né que quem tem sonho a gente fica logo feliz olha dessa vez vai dessa vez vai aí eu né com o meu jeito assim não comuniquei a ninguém fui lá caladinha peguei aquele dinheiro todinho suado mais de meses lavando privada pegando na enxada aqui peguei meu dinheiro e mandei pra ele aí eu estranhei cara passou um dia ele ficou sem me ligar aí no outro dia ele ligou aí no finalzinho ele não Cacau segura aí aí ele chegou e falou bem assim ei louca espera um pouquinho aguenta mais um pouquinho aí aquele nome ficou assim louca e louca por que louca aí foi criando né eu fui pedindo a Deus uma luz como trabalhar com esse nome aí eu aprendi o gritinho né que é o grito que as crianças adoram é o grito que todo mundo por onde eu passo nas minhas redes sociais a galera fala um beijo da louca então apesar de um de um assalto ele levou um soltinho mas ele me deu uma criança personagem assim a louca gente eu chego em todo canto é assim alô que é bom dia meu povo aí o Homero aí o Homero se eu não me engano ele tem um irmão lá da pedra vermelha né que tocava eu tive o prazer eu acho que era irmão algum parentesco do Homero eu vou falar uma coisa aqui gente eu vou aproveitar essa oportunidade o Homero pode até não lembrar né mas tem aquele ditado ó quem dá esquece mas quem recebe nunca esquece uma vez eu fui fazer um teste em umas bandas aí que eu sempre fui apaixonada por banda na hora que dizia tem uma banda ali precisando de uma cantora eu jogava minha mochilinha no meio das costas e me mandava no meio desse mundo de carona que na época nem dinheiro eu tinha eu também hoje não tenho dinheiro não então um dia eu passei lá na porta do Homero se eu não me engano já era numa rua assim descendo lá pra saída de outras bandas lá e eu bati lá pedi um copo de água ele veio me deu um copo de água tinha outra eu acho que era a esposa dele que me recebeu bem nem sabia quem eu quem de acha era essa menina e eu cansada fiquei sentadinha ali na porta o Fernandinho eu conheço né tem muito tempo que a gente até se entrou em contato mas é um grande cantor tem um carinho também especial por ele tanto que essa semana minha trilha sonora foi breguinho cantando uma música de 97 volte é tarde demais volte o que eu quero é paz 2006 2000 pois é olha só gente e esse vídeo a galera veio no meu pp cara é breguinho eu disse a trilha sonora hoje foi de breguinho rapaz Romero eu te adoro um beijo da louca Romero Romero e com tu também Ruth já tô logo me oferecendo eu não sou dessa não só é daquela é bom demais isso é bom isso é a música isso é alegria isso é Romero agora eu vou dar um desafio eu vou dar um desafio pros locutores é Leandro parece que nem o Romero que nome pequenininho é esse Leandro Sérgio Sátrio Macario é falar que é um prazer uma honra viu embora eu conheço vocês assim de passagem pô aquela coisa assim de longe né o Leandro ele já me acompanha aí nos meus grupos de whatsapp que eu bombo é uma comédia eu apronto 24 horas aqui eu tô vendo uma hora meu patrão chegar e dizer mas que bodega é essa que essa menina faz aqui então o seguinte é esse antes da gente terminar eu quero que vocês passem essa energia positiva uma música aqui que eu vou botar também o Homero canta que eu tenho certeza o Ruth também canta eu escolhi essa música pra gente animar passar essa energia positiva passar essa luz esse brilho porque o nosso Brasil o nosso povo precisa de uma energia positiva eu tô vendo muita gente desistindo dos sonhos eu tô vendo as pessoas pendurando os sonhos e eu não se abide a gente não pode minha gente a gente não pode largar essa rede agora vamos segurar nessa rede vamos segurar nesse tronco vamos segurar nessa enxada porque ainda não é o fim meu povo vamos lá então de música Cacau vamos de música quer cantar Homero vamos cantar posso soltar Homero canta tu que ela acompanha então vamos embora joga duro joga duro vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá fiz você pra mim meu brinquedo meu anjo querubim meu serredo batalha seu pra mim meu amor mais louco até de tanto amar fiz também algo pra gente minar uma criança pra gente adorar tudo no seu povo e diz aí e você não gosta mais de mim vem dizer que eu não soube dar amor e achar que a vida é mesmo assim cada um leva tá um barco sofredor meu paião coração arranquei essa do meu peito pra eu não chorar meu paião coração arranquei essa do meu peito pra eu não chorar comprei sururu camarão fiz a cidade cajuda cê não vai até maracadu pra te fazer feliz fui até natal salvador paraíba bacabau em belém você quase passou mal e a nevona que te fez feliz e você não gosta mais de mim vem dizer que eu não soube dar amor e achar que a vida é mesmo assim e cada um leva um barco sofredor meu paião coração arranquei essa do meu peito pra eu não chorar meu paião coração arranquei essa do meu peito pra eu não chorar eu quero perguntar você da show minha filha parabéns pela sua energia parabéns parabéns Romero Romero eu queria saber eu queria saber essa história dessa música que é bebê a mulher americana como surgiu essa ideia de compor de cantar nos paus uma música que fez muito sucesso ainda toca ainda nas rádios o público ainda pede mas qual é a história dessa música Romero eu era adolescente pra adolescente e ouvia essa música no Brasil da Caatinga só dava essa aí né olha essa música que foi da zona rural Brasil da Caatinga inclusive você tocou Brasil da Caatinga no ano 2003 2003 se eu estiver enganado foi 2003 e uma música que estourou foi sucesso aqui na região toda como foi qual é a história dessa música a história dessa música é muito engraçada eu preparei o meu CD aqui com 12 músicas e fui gravar gravei o CD até com o Sinal em Bom Fim e gravamos ia terminar até no estudo do Kels ia terminar aí eu disse Kels deixa aí rapaz eu não estou gostando está faltando alguma coisa deixa a mim ver o que é que eu faço primeiro só que eu tinha levado 13 músicas e essa música que a Bebe eu deixei de fora porque ela não combinava com o mesmo ritmo das outras as outras era pisadinha era é quebra essas coisas essas coisas de peneira era uma peneira na peneira a música era mais ou menos nessa base o repertório só o KBB que era muito pra frente eu digo tira essa música aí não vou botar essa música não estou gostando dela tira aí aí vim embora quando eu cheguei em casa meu irmão disse rapaz bota a música eu digo rapaz não vou botar nada a música não tem nada a ver com o que eu estou gravando bota a música bota a última se você não quiser colocar ela ali no início bota a última eu cheguei lá e falei com o pessoal vamos botar Pepe Moreno tinha pegado essa música essa música é de um compositor do Piauí eles tinham feito a música mandou eu não dei atenção antes de sair o meu CD com ela o Pepe Moreno lançou ela também um pouquinho diferente e a pancada é diferente só que aí eu digo rapaz não é que a música é boa eu vou botar essa zorra aí vou ter o diacho da música vou ter a música e foi quem puxou quem arrastou o Bregu Vinho e que até hoje ainda está seguro e que vem mantendo o Bregu Vinho em pé é o volume 7 rapaz e se naquela época tivesse a questão das campanhas políticas o que tocou dessa música o que a gente plagiou e fez música para candidato em cima dessa música da Bregu Vinho meu amigo se vocês tivessem direitos autorais naquela época tinha ganhado muito dinheiro hein Homero porque foi muita gente muita gente tinha deixa eu te falar tinha e a música a primeira que surgiu que saiu foi eu e o Paulinho aquele Paulinho lá de Jaguarari que a gente fez fizemos até para um candidato daí entendeu eu vou dizer quem é mas quem não me interessa fizemos para o candidato o candidato da época por sinal eu gosto do cara gosto muito do cara fizemos e às vezes às vezes quando eu faço ela para outro lugar é eu só penso no nome do cara vou fazer e já vai o nome do cara porque eu batei tanto o nome do cara fazendo a música só falava isso acho que você sabe né deputado da região e aí era a música Vim Maria era a cara estourou ô Rudimalo você participou aí recentemente do festival de música aqui de Campo Formoso e teve uma premiação acho que você conseguiu alguma coisa e qual a variação que você faz do festival de música online que teve sim participei foi muito interessante né eu fiquei em quinto em quinto colocado no festival é na categoria intérprete eu você tinha a opção de interpretar canções já conhecidas eu eu ousei coloquei uma canção minha né toquei no Kulele e tal e chama-se Reencontro foi foi muito bom muito bom estar participando novos artistas pessoas talentosas gostei demais uma experiência boa porque a gente quando começou isso tudo de repente a gente teve uns dias que nós ficamos mais assim um pouco triste sem querer como diz o outro sem querer aparecer muito depois a gente vai a gente vai entendendo que não tem jeito a gente tem que reenvrar-se e aconteceu como foi essa vou aproveitar aqui Alguém já me diz Nossa chegou ao fim querendo te ver poder te abraçar como antes amor venha me dizer que eu estou ganado diz que a gente pode voltar a se ver na placinha do centro cultural ou no jardim do Caio Santo Paz importante é a gente se abraçar hoje eu quero sair de mão dadas com você por aí jogar conversas pra o ar te beijar como antes amor não venha me dizer que eu estou enganado diz que a gente pode voltar a se ver na placinha do centro cultural ou no jardim do Caio Santo Paz importante é a gente se amar depois dessa pandemia vai ser amor roxo bom pessoal nós já estamos aí a uma hora eu lembrei sim pode falar pode falar fica à vontade pode falar lembrei de um fato aqui certa vez eu tinha um rapaz da cultura que o Mero ia tocar no Brejão da Caatinga e pai meu pai é do Brejão e tal e eu conheço a região e na época eu tocava teclado eu ia até me apresentar nessa festa lá do Padroeiro e tinha o Brejão e outras bandas e aí parece que o pessoal não sabia direito o caminho não sei como foi aí me mandaram eu ir junto do ônibus e a gente foi e o pessoal tava com o rapaz esse cara demorou de chegar no Brejão na época era tudo estrada de barro e aí não sei se o Mero vai lembrar desse momento aí eu conduzi o Breguinho pra lá cheguei lá descendo da banda todo me achando gosto sou novo teclalista da Breguinho o pessoal pedindo autógrafo mas só foi uma uma carona aqui o Mero você deu carona duas vezes aí talvez deu carona no ônibus e deu carona pro Rudy pegar os autógrafos hein Rudy mas é isso a música tem esses encontros né a música tem esses encontros aí tem outras histórias né bom gente nós estamos aí há uma hora e oito minutos já desse bate-papo aqui descontraído um bate-papo alegre vocês tiveram um dia corrido e a gente quer agradecer aqui as pessoas que estão acompanhando também nós teremos outros momentos quem sabe outros momentos aí que possamos reunir todo mundo junto em um mesmo espaço pra tá fazendo um pouco mais de música nós queremos agradecer a vocês tá agradecer a Cacau Leite que encontrou um espaço aí pra estar nos atendendo agradecer ao Homero Fernandinho que também tá aí acompanhando o Homero agradecer ao Rudy Marlos gente muito obrigado mesmo a equipe do Notícias e Mais fica grato a vocês aqui por ceder um pouco do tempo de vocês aí pra nos atender e atender também as pessoas aqui que nos acompanham então fica aqui a nossa gratidão deixar o espaço pra que vocês possam encerrar aí da forma de vocês do jeito que vocês essa participação de vocês aqui nesse bate-papo nesta live com a equipe do blog Notícias e Mais muito obrigado Cacau Homero Fernandinho e Rudy Marlos primeiras mulheres eu que agradeço mas é como eu falei vamos fazer uma saideira diferente os locutores de pé como era o Jatai de pé Rudy também eu que agradeço a cada um de vocês é uma honra é um prazer dale Campo Formoso dale Minha Bahia é um prazer é uma honra vocês terem me dado essa oportunidade abriu esse espaço e dizer que eu sou fanzaça de você de cada um de vocês e que hoje sim a gente vai fazer a diferença aqui pra todo mundo ver vamos se levantar dessa cadeira vamos passar essa energia assim mãozinha lá em cima todo mundo comigo que essa saideira vai ser com a Cacau Homero com a Rosão para a equipe Rudy Marlos vai agora é com o Homero segura o Homero que é curto agora vai pra dentro é isso aí galera valeu obrigado pela obrigado aí pela presença de cada um de vocês vamos cantar essa daqui como o Homero falou que é bebê foi a música que abriu abriu mais um campo pro Bregu Vinho mas que é bebê também saiu puxando o menino né aí também gravei essa daqui e também foi do volume 7 foi muito sucesso e vocês conhecem e requebra e requebra e chamega 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 valeu galera fiquem com Deus um beijão viu ô meu povo ô minha galerinha boa gente vocês não vou falar o nome de todo mundo não mas vocês estão no meu coração obrigado pelo espaço essa terra aí sempre tem nos dado espaço vocês são 10 e eu não tenho palavras pra agradecer tanto aos artistas que cantam que tocam como os artistas que aplicam a nossa música lá os locutores que levam a nossa canção até os ouvidos dos nossos ouvintes aos nossos ouvintes ao nosso povo que tá agora na live que Jesus abençoe tempos bom virão não adianta essa pandemia vai passar e nós vamos estar esperando valeu com certeza Rude vai lá Rude gente obrigado obrigado vocês que estiveram com a gente eu adorei a eh participar dessa live Deus abençoe a todos muita luz pensamento positivo e com fé em Deus a gente vai voltar mais forte com coisas boas coisas novas vamos tirar alguma coisa boa de tudo isso obrigado de coração Deus abençoe obrigado obrigado mãozinha lá em cima mãozinha tá pedindo levantar as mãos aí pra encerrar ei com muita alegria vamos lá vamos lá valeu galera eu sou tipo bonecão de posto não dá pra levantar não quantos elementos amam aquela ruger quantos homens eram inferno e outros eram vai lá Rude outros caindo no seco no salo da minha mão não caindo seco meu papo já trago tudo apoiado não me toque o medo da solidão é um prazer é uma honra trai notícias alô meu papo alô minha carinha joga pra cima e é quando o vento sacode a cabileira a trança toda vermelha o olho seco vaqueira procurando todo vale meu povo e é quando o vento sacode a cabileira a trança toda vermelha o olho seco vaqueira procurando todo valeu meu povo olha a fumaça essa é a Cacau Leite parece que ela deu mute no microfone dela e ela mudou o microfone dela se empolgou e mudou o microfone voltou gente brigadão fique com Deus e até a próxima se Deus nos permitir valeu Rúdi Marlos o Razão de Rebinho Leandro Sérgio Sérgio Alô Macario um beijo da Lúcia valeu Brasil vamos chegar com tudo valeu valeu gente então é isso aí agradecer mais uma vez a Cacau ao Homero Fernandinho o Fude Marlos Sérgio Sátiro o Leandro as pessoas que estiveram conosco nesta noite nos acompanhando é claro os parceiros as pessoas que tem nos acompanhado e patrocinado também esse nosso trabalho então muito obrigado a todos lembrando que no próximo dia 2 estará conosco o pré-candidato a prefeito pelo município de Antônio Gonçalves doutor Dudu será o convidado para falar sobre as políticas públicas para o município de Antônio Gonçalves e as eleições 2020 isso na quinta-feira dia 2 no dia 3 João Sansão você tem dúvidas sobre legislação do trânsito você tem dúvidas aí sobre o que fazer como fazer recorrer de uma multa ou então você que vai tirar sua primeira habilitação ou você que teve algum problema no trânsito na sexta-feira dia 3 João Sansão um profissional extraordinário uma pessoa fantástica em relação a conhecimento de trânsito ele estará conosco tirando todas as dúvidas a respeito do trânsito legislação de trânsito ele vai estar trazendo uma série de informações então dia 2 quinta-feira doutor Dudu pré-candidato a prefeito do município de Antônio Gonçalves com a live discutindo políticas públicas para o município de Antônio Gonçalves e também falando sobre as eleições de 2020 e na sexta João Sansão falando sobre legislação no trânsito Sérgio Leandro Valeu gente boa noite muito obrigado aí os artistas o pessoal que acompanhou mais uma vez aí a nossa live muito obrigado a todos e até a próxima Obrigado gente a cada um de vocês viu foi um grande prazer bater o papo nessa noite com vocês artistas e também os colegas um abraço e até mais vai tá vendo se Deus quiser tchau 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 tchau